Já imaginou uma pessoa que causa um acidente de trânsito, machuca outras pessoas, ou até mesmo essas pessoas vão a óbito, mas antes de morrer, elas estão ali sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde? Constata-se que este indivíduo que deu causa ao sinistro, ao acidente, ele foi o causador. Constata-se que ele ingeriu bebida alcoólica ou fez uso de qualquer outra substância psicoativa que causa dependência, ou seja, ele estava ali sob efeito de outras drogas ou até mesmo do álcool. Se responsabilizar pelo ressarcimento de tudo que o SUS gastou para atender aquelas pessoas que ficaram vitimadas, pois esse é um projeto que tramita no Congresso Nacional e a gente que defende segurança no trânsito espera verdadeiramente que ele possa ser aprovado. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, desde 12 de abril de 2021, o cerco tem fechado para aquelas pessoas que bebem e machucam no trânsito, mas não apenas a bebida alcoólica, qualquer outra substância psicoativa. Foi aprovado ainda na Lei 14.071 um artigo que criminaliza e determina que quem mata ou machuca no trânsito, estando sob influência de álcool ou de outras drogas, ter que pagar a sua pena em regime fechado, ter que cumprir a sua pena em regime fechado. Isso já está aprovado, mas agora temos mais um aliado para tirar essas pessoas que ainda insistem em beber ou se drogar e acabam lesionando ou até matando outras pessoas. Eu estou falando do projeto de lei de número 32 de 2016, que foi apensado a um outro projeto e agora passou a ser apresentado a partir do número 1615 de 2021, no finalzinho de abril. O projeto altera duas leis federais, não apenas o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 97, mas também a Lei 8080, de 1990, que fala ali das despesas do Sistema Único de Saúde. O projeto é do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, e visa fazer com que as pessoas que causem algum tipo de sinistro de trânsito, que a gente conhece popularmente como um acidente, e que venha as vítimas serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Qualquer gasto que tenha sido realizado para essas pessoas que foram vitimadas, que aquele que causou este acidente tenha que ressarcir os cofres públicos. Esse projeto é um projeto que é inovador, porque ele vem justamente atender uma necessidade de todos nós que defendemos a segurança no trânsito. Não dá mais para aceitar pessoas que insistem em beber e se drogar e dirigir machucando, matando centenas de pais de famílias. A proposta cria dois artigos. O artigo 53B, na Lei 8080, e o artigo 312C, no Código de Trânsito Brasileiro. Basicamente, sem entrar muito em detalhes, esse ressarcimento não se aplicará a quem causou ou a qualquer pessoa economicamente dependente dela. Então, por exemplo, se o causador está ali no próprio veículo com um filho, qualquer despesa que o SUS tiver para atender ele e a pessoa economicamente dependente dele, ele não deverá fazer o ressarcimento. Porém, qualquer outra pessoa, estando no próprio veículo ou em outro veículo, que precisar do atendimento, terá que fazer o ressarcimento ao SUS. Agora, precisa ser constatado que ele estava sob influência de álcool ou de outras drogas. O projeto de lei prevê também que não haverá necessidade de fazer esse ressarcimento caso, eu vou ler aqui, a embriaguez ou o entorpecimento sejam de razões patológicas devidamente classificados como tais pelos critérios adotados pelas entidades de saúde. Eu estou imaginando aí que se a pessoa ocasionar, estiver ali sob o efeito de algum medicamento homeopático, por exemplo. Mas, de qualquer forma, fica claro que se a ingestão do álcool ou o uso da droga for deliberado, da forma como nós conhecemos bem. Aquele que vai num bar, faz o uso em casa mesmo, pega o veículo, mata ou lesiona alguém, constatado que houve sim o consumo do álcool ou de outras drogas, ele deverá ressarcir o SUS, além do que já foi aprovado. Lesionou alguém, matou alguém no trânsito, também precisa ficar em regime fechado. Agora, claro, cabe a nós cobrar para que não só o projeto que já foi aprovado da prisão seja efetivamente cumprido, como projetos como esse possam ser devidamente aprovados e cumpridos para que a gente possa promover, de fato, uma segurança no trânsito que todos nós precisamos. Não dá mais para a gente aceitar pessoas que ainda matam no trânsito dessa forma, ingerindo álcool ou consumindo qualquer tipo de droga. Antes de dar mais para as mãos do youtube, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.